Olha essa história que eu vou falar pra você, hein? Um homem, ele foi preso após invadir a casa e estuprar a vizinha. Esse caso aconteceu em Cacimbinhas, Márcio Diamantino. Pelo amor de Deus, Márcio, o que que tá acontecendo? Tem que parar esse mundão de meu Deus, porque tem alguma coisa errada, Márcio. Minha Nossa Senhora, mais um caso de estupro. Quem vai trazer as informações a partir de agora a respeito desse caso é o Evandro. É a violência sem fim, né, Evandro? A cara de pau sem fim, né? Tem que ter políticas públicas pra combater isso, né, Evandro? Boa tarde, irmão. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos. Exato, Fábio. Punição severa, né, pra quem agride. Porque a história, como você disse, é absurda. Uma mulher de 56 anos, moradora do município de Cacimbinhas, estava dentro de casa, estava no banheiro, quando, de repente, olhou e viu um homem dentro de casa. Ela tomou um susto, começou a gritar, o homem foi pra cima dela. Detalhe, a mulher disse que deixou a porta da cozinha aberta e que estava dentro do banheiro. E o homem que invadiu a casa, segundo informações da vítima, é o vizinho. O vizinho teria aí, portanto, invadido a casa da mulher. E quando ela estava já despida pra tomar banho, ele tentou agarrá-la, passou a mão nas partes íntimas dela. E no alvoroço, para ela se desvinciliar do homem, se livrar dele, ele acabou derrubando a vítima no chão. Ela, desesperada, começou a gritar, pedindo socorro. E aí, uma outra vizinha ouviu os gritos e chamou a polícia. O invasor acabou, naquela situação toda, assustado e fugiu. E aí, quando a polícia chegou, que estava pegando o depoimento da mulher e tentando entender o que teria acontecido, prestem bem atenção. O homem, que tentou agarrar a vítima de 56 anos, passou na porta da casa dela de motocicleta. Daí ela gritou, foi ele, ele é o meu vizinho, foi ele que tentou me agarrar. E aí, mais que imediato, a polícia militar fez um cerco e prendeu o camarada de 31 anos por estupro. Os dois acabaram sendo levados aí para a unidade de saúde em Palmeira dos Índios e o caso, agora, segue na justiça. O homem responderá por estupro, Fábio. Obrigado, Evandro Amorim. Não é uma informação nada boa essa. Eu, de verdade, pego um estuprador, um riozinho cheio de piranhas, né, com fome. Piranhinhas com fome. Dá aquela primeira gotinha de sangue. Pá, pingou. Aí pega o estuprador e joga ele para a piranha fazer. Ele não gosta, né? Então a piranha vai resolver a vida dele rapidinho, né? Começa justamente lá pelo instrumento que ele acabou utilizando para poder estuprar. Ô raça de vagabundo, viu? Pelo amor de Deus, algo tem que ser feito, né? Para estar distante desse dia acontecer. Ai, meu Deus do céu. Ô, minha querida Camila.